E aí seus zoados, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da Hornet E rapaziada, mano, hoje, meu amigo, o bagulho vai ser louco, rapaziada Pra quem não sabe, a gente tá aqui em Balneário Camboriú E rapaziada, atualmente a gente tá aqui na pista da Speedway Onde a gente vai fazer todos os testes Moto contra moto, carro contra moto, hamburguini contra carro Amigo, XJ contra Hornet que já fez e infelizmente eu perdi Mas não tem problema, a gente vai fazer Hornet vs Camaro hoje E tomara que essa vitória eu levo pra casa, mano, tomara Rapaziada, minha Hornet já tá aqui, mano E o Camaro tá sendo preparado ali Basicamente ele já tá na pista de arrancada E mano, eu tô muito nervoso, mano Eu não posso perder, eu não posso perder Eu já perdi uma vez pro Renato, mano Se eu perder duas vezes, aí ele vai me zoar mesmo Mas vamos deixar em consideração o seguinte Que é um Camaro, né, mano É um Camaro, não é qualquer carro Sem mancada Eu não sei se eu vou ganhar de um Camaro, mano Será que a Hornet ganha de um Camaro? Eu não sei, a gente vai descobrir isso hoje Eu e o Renato nunca fez um teste E mano, o teste vai ser feito hoje Aqui nessa pista, mano Porque essa pista, ela é preparada pra arrancada, tá ligado? Se você reparar bem no chão Chega até grudar de tanto pneu que ficou pelo asfalto Aí mano, essa pista é só pra arrancada Pronto Bom, vamos preparar a Hornet ali na pista já O Renato já tá preparando o Camaro dele ali Boquinha, qual que você acha que vai levar, meu amigo? Camaro ou Hornetão? Mano, eu acho que a Hornet vai levar agora, mano Vai levar? Eu acho que vai levar Mano, já temos um pra Hornet Bom, Mi, e você? O que você acha que vai ganhar? O Camaro do Renato ou a minha Hornet rosa? É capaz, mano, da Hornet ganhar Eu acho também Sabe por quê, mano? O Camaro é um carro pesado E a tração traseira Ele vai sair Ele vai patinar Na hora que ele patinar, a Hornet tá lá na frente É, porque ela é leve, né? É, ela é leve e forte também Pode ser que a Hornet leve dessa vez Porque da XJ não perdeu Não teve como, né? Rominha, volta aqui Volta aqui, Rominha Volta aqui, Rominha Toma Rominha, o que você acha que vai ganhar, mano? Camaro ou a Hornet? Velho, eu acho que é a Hornet Porque o Camaro, eu tenho certeza que ele vai sair distracionando, mano É muito forte É muito forte Mas de final, velho Eu não sei, não Você tem que fazer um teste final, mano Verdade, velho Tem que fazer um teste também Renan Diga, nego Eu vou fazer um teste contra o Camaro vs a Hornet Qual você acha que vai ganhar? Camaro vs Hornet, mano? Esse Camaro é mais forte, né? Só que é mais pesado também, né? Uhum Eu acho que de arrancada a Hornet vai embora Eu também acho Final aí já não sei, mano O que você acha? Eu acho exatamente isso que você falou Esse aqui também? Exatamente É lógica, né, mano? É lógica Porque de começo a Hornet é muito mais leve, tá ligado? Então eu acho que ela deslancha na frente E o Camaro, como o Miguel falou, fica patinando Então eu acho que de começo eu ganho, mano E de final eu devo perder Eu acho Bom, a gente tem que ver na estrada isso Com o carro já em movimento Mas eu acho que você acertar na saída, mano Já era Já era, mano Você acertar na saída, no final o Camaro não busca não Verdade Nego Tá preparado, meu amigo? Não, eu não tô preparado não, mano Não? Não Não tá preparado? Não Deixa eu parar os tempos Não, não Não tô preparado muito não Então, você acha que vai perder, nego? Você acha que o Camaro vai ganhar essa? Mano, é que assim O Camaro, ele é um ótimo carro acima de 150 por hora É, depois que ele já deslanchou Só que até eu pegar 150 por hora nessa pista Já fala 200 Isso é o meu medo Mas sim, se eu perder Eu vou falar, tá ligado? Se eu perder, eu perdi Não, demorou Vamos fazer Bateu no meu pé, meu amigo Bateu no meu pé Me dá esse brinquedo aqui Não, deixa eu brincar, vai Vamos fazer logo? Vamos fazer? Vamos Preparado? Bora, preparado Então, estamos preparados Vou preparar a Hornet na pista Vou preparar o Camaro também E, mano Vamos dar algumas arrancadas Então, mano, vamos ver qual que vai levar a Vitória pra casa Bora Tá preparado? Preparado Preparado Vai queimar Aqui, ó 1x0 pra Hornet Agora eu vou ganhar, hein? Quero ver Preparado? Vem, Camaro Vem, vem, vem Ah, deu empate, mano Deu empate, velho Será que deu empate ou eu ganhei? Quero ver quebrar a limpa, isso aí Será que deu empate ou eu ganhei? Não sei Mano, no finalzinho eu fiquei esperando o Renato e eu quase perdi, mano É uma injustiça, é uma injustiça Por quê? Ah, mano, você queima a largada Eu não queimo Você queima a embreagem, meu carro não tem embreagem É uma injustiça Lógico que não, perdeu, Fih Não, ô mano, o carro é pesado Não tem como, mano, arrancar com moto, velho Eu também acho, eu também acho Mas... Ô, a última você perdeu Eu quase perdi, eu quero ver replay Renato, perdeu ou perdeu na última? Eu quero ver replay Eu tava tão concentrado na gravação, profissional mesmo, sabe? Eu não vi na hora, vai ter que ver depois Só a única profissão ali era ver quem ganhava A gente vai ter que ver no replay Porque eu não sei se eu ganhei hoje Eu ganhei, eu ganhei Eu fiquei assim, ó O Camaro vai vir É, eu fiquei dando uma esperadinha Eu falei, o Camaro vai vir, o Camaro vai vir Tem pouco mal que aconteceu, eu achou, mano E veio rapidão Valeu, mano Valeu, foi top Não é, tirou a dúvida Que eu montava Porque assim, pra quem não viu ainda Eu também perdi pra XJ Eu achei que a RONT Eu não ia perder, tá ligado? Mas levou um couro, um couro Um couro É porque parado, eu acho que não tem como, tá ligado? Se for em movimento, nós já testou e não tem como Lembra que ela veio e nós testou na rodovia Eu ficava muito na dúvida Porque é o seguinte Eu já tirei um peguinho com o Camaro do Renato Numa rodovia, tá ligado? E tipo assim, depois que bate em torno de uns Né, uma certa velocidade Meu amigo, ninguém segura o Camaro, mano O bagulho deslancha, eu acho que é porque ele é forte Ele é pesado, aí ele vai embora E a RONT, mano, ela é leve Aí ela vai ficando Então, em velocidade baixa A RONT ganha E em velocidade alta Eu acho que o Camaro leva Um dia a gente vai fazer esse teste gravando E eu vou mostrar pra vocês, demorou? Rominha, você tinha escolhido Mano, eu sabia que a RONT ia ganhar, velho Sabia? Porque o Camaro, até ele tracionar Demora, mano, até ele pegar Só um canto no pneu, mano Verdade, verdade Você viu? Só depois que ele traciona Aí sim ele vai pegar a velocidade Isso, isso Mas deu boa Deu boa RONT ganhou Pega em pin Uhul FILEGAL E aí? Como você tinha dito, meu amigo RONT ganhou RONT ganhou Achei que ia ser preparado Achei que ia vir aqui Eu tô vendo bem o meu... É, criança mesmo Será que eu tô vendo bem o meu... Ou que eu tô diminuindo as coisas? Botinha, você também tinha escolhido Nego, dessa vez, meus parabéns Manetão Manetão levou o Camarão Levou, meu amigo Camarão? Levou o Camarão A última é o que ganhei, hein, Vi Não levou A última... Ô, mas na estrada, você veio com... Não, na estrada Se o carro já tiver arrancado... Aí leva? Aí leva É, eu também acho Você viu uma hora que eu saía aqui? Ficava... É, não saía, ficava... Ficava preso Na minha câmera, vocês vão ver ele no carro Ficou assim, ah, bam, bam Bangar tá na segunda, não parava Mas fique bem claro Você levou um pau na estrada, né? De mim, né? Fique claro É o Camarão, né, mano? Depois que deslancha, é difícil Depois que deslancha, já era, meu amigo Mas, meu parabéns, mano Na arrancada, o RONT levou Levou bonito Teve um acessório no Grau, você viu? Eu vi, eu vi Teve uma, veada Que eu saí tão rápido Que o bagulho começou a levantar No grau assim, mano Achei nervoso E, mano, o vídeo de hoje foi esse, mano Espero que vocês tenham gostado Foi um racha entre o Camaro, mano E a RONT Qual o leva de arrancada E, mano, o RONT levou E, meu amigo Se vocês querem mais vídeos assim, mano Já deixem nos comentários Qual é o racha que vocês estão querendo Pra mim ficar sabendo, mano Pra mim gravar pra vocês Porque aqui em Balneário Meu amigo, dá pra gravar de tudo, mano Então, eu vou deixando já esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Tirado a dúvida de vocês Porque tirou muito a minha dúvida E, mano, é isso Valeu, falou Fui E, mano, é isso Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho